Este é um cenário, nas imagens do Naldo Pinheiro, o qual muitos agricultores canindeenses aqui da região com certeza conhecem que é, infelizmente, o cenário da seca da nossa vegetação, a caatinga. Nós sabemos que, infelizmente, muitos agricultores e pequenos produtores rurais tiveram um grande prejuízo e muita dor de cabeça por conta da falta de chuvas. Felizmente, nesse ano de 2022, a quadra chuvosa foi bem favorável e, não bastando isso, tivemos o benefício do Garantia Safra, que era muito tempo aguardado pelos agricultores e pequenos produtores rurais aqui do sertão central de Canindé. Agora, muitos desses produtores acabaram não recebendo esse benefício e, é claro, que fica aí a dúvida por que eu não fui beneficiado pelo Garantia Safra. Nossa equipe, como o Naldo Pinheiro pode mostrar também aqui, já estamos na Secretaria da Agricultura aqui do município de Canindé, onde nós coletamos mais informações a respeito, então, do porquê que alguns desses agricultores e pequenos produtores rurais não receberam o benefício do Garantia Safra. Informações dão conta de que alguns estão com documentações pendentes. E é por isso que estamos aqui hoje, coletando algumas informações com o próprio secretário aqui de Agricultura, João Paulo Ribeiro, foi nos informado, então, através, é claro, também da página da Prefeitura de Canindé, que a Secretaria está convocando, então, alguns agricultores e pequenos produtores rurais aqui do município para receberem o benefício do Garantia Safra, só que eles precisam primeiro resolver as pendências nos seus documentos. São esses documentos, o NIS, CPF, DAP, para, então, a atualização do cadastro e também a liberação do recurso. Caso você, então, seja um desses pequenos agricultores que acabou, então, não recebendo o recurso, na própria página da Prefeitura de Canindé, é possível conferir uma lista completa de todos os beneficiários que estão com esse benefício bloqueado por conta, então, da pendência de documentos. A gente reforça aqui, para você que está nos assistindo, a importância de correr atrás de garantir esse benefício, pois, segundo muitos especialistas na área da meteorologia e até mesmo aqui na área dos recursos hídricos, nos foi informado que esse ano a quadra chuvosa foi muito boa. Mas e ano que vem? Como é que vai ser? Então, é importante você, pequeno agricultor, garantir logo o seu benefício, pois não sabemos como que será ano que vem. E é claro que essa garantia é muito importante, assegura a produção do pequeno agricultor aqui do município, que a gente sabe que foi duramente impactado, principalmente nessa pandemia. Então, mais uma vez, a gente reforça para você, se você se enquadra aí entre algum desses pequenos produtores que estão com o nome na lista e com pendências de documentos, por favor, venha aqui para a Secretaria de Agricultura para, então, assegurar esse benefício tão importante, para que, então, você não seja como muitos agricultores e pequenos produtores que passaram por diversas dificuldades nesse período de seca. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas, retornando para os estúdios. Obrigado.